Música Ir ao cinema ver Wonka Parece ao Crandolês Uau! Mostra aqui bem O pinguim Kinder Boa Música 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 E bem-vindos oficialmente aqui ao Vlogmas de hoje, é domingo, já passa do meio-dia e durante amanhã eu liguei o Spotify com playlists de vídeo. Música E a atividade de hoje, minha e do Diego, vai ser ir ao cinema ver o Wonka, que ele gostou da fábrica de chocolate, agora vamos ver se ele também gosta desta versão do filme. Quando é que vamos almoçar? O que é que a púlga quer? O que é que a púlga quer? O que é que a púlga quer? Saber quando é que vamos almoçar? Então, vá, daqui a 5 minutos, vou tirar a sopinha para ela arrefecer, está bem? Vou aqui esperar. E a púlga veio aqui porque queria comida, não é? Achei, é quase meio-dia e meia, então vou tirar a sopa para ela arrefecer e ver o que é que ele quer de complemento. Mas os nossos planos de hoje são assim, muito simples, muito básicos para este domingo, que foi o último fim de semana grande do mês. Depois, agora começam a ser as semanas normais, temos aí mais duas semanas normais de trabalho e depois chega o Natal. Achei, então vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Será que é um marcador de livros? Não sei. Se alguém saber pode dizer abaixo na caixa dos comentários. Mas foi bastante giro. É um filme que acaba por ser musical. É sonhador. É do mundo do fantástico. Mas é um filme também otimista e que dá esperança. Por isso acho que foi o filme perfeito para este Natal. Tchau. 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 vão sair novos episódios, eu acho que vai sair o resto dos episódios, não tenho bem a certeza, mas pelo menos um vai sair. Mas fora isso, queria saber se vocês têm, assim, algumas dicas de séries que achem boas. Eu já vi bastantes do Netflix, especialmente séries que têm, assim, uma componente mais histórica, mas não saem, digam-me aí. Hoje é dia 10, então quero dizer que faltam 14 dias para o Natal, e isto porque eu contabilizo, para mim, o Natal mesmo, aquela parte toda da família, é no dia 24 à noite. Mas já estava a ver com a minha irmã que não temos dias suficientes de fim de semana para fazer algumas atividades que queríamos com os miúdos, começa a ficar, assim, um bocadinho apertado, mas aquelas que serão mais importantes para nós, na nossa ótica, vamos ainda tentar fazer, porque depois, nos dias de semana, acaba por ser bastante difícil. E isto só para dizer que, às vezes, achamos que temos muito tempo, mas depois os dias vão-se encadeando, vão-se passando, vão acontecendo coisas, que parece que parece que não temos tempo para tudo, ainda que eu acho que este meu Natal está a ser, assim, bem calmo, que era aquilo que eu pretendia. Não há as afamadas das compras das prendas, já está tudo maioritariamente tratado, então, nessa parte, estou tranquila. O Natal na família também já está, assim, mais ou menos organizado. Então, só estas atividades que têm datas flexíveis e que, às vezes, dependem do tempo, é que não estão totalmente encaixadas. E era bom que eu tivesse mais alguma coisa para partilhar, mas não tenho, porque o dia acabou por ser muito isto. E o chato dos vlogmas do dia-a-dia é mesmo porque, às vezes, uma pessoa não tem conteúdo suficiente para partilhar, é pouco. Mas, lá está, eu comprometi-me a vídeos todos os dias e é isso que eu estou a tentar fazer, por mais mundanos que eles sejam. É para acompanharem um bocadinho da nossa atividade do calendário do advento, para verem o nosso puzzle, que vai, assim, a um ritmo bom. E eu estou a divertir-me mesmo muito com isto, já mencionei por aqui, mas, às vezes, há uns bonequinhos mais desafiantes que outros. Mas, iremos ver, assim, o puzzle a crescer, dá um olento para saber como é que vai ser o do próximo dia. É claro que nós sabemos como é que é o desenho, mas não sabemos se vamos demorar mais, se vamos demorar menos. Então, acaba por ser bastante interessante. Espero, então, que tenham gostado de acompanhar aqui, assim, um dia bem simples do nosso vlog. Mas, se gostaram, já sabem. Para ajudar o canal, deixem o vosso like, considerem subscrever e vemos-nos amanhã. Tchau!